Fala pessoal, aqui que tá falando Alcivaldo aqui para o Investidor Lendário e nesse vídeo eu quero compartilhar com você um tipo novo de criptomoeda que tá multiplicando muito o capital dos investidores e eu quero falar sobre esse tipo de criptomoeda que é um projeto novo, uma modalidade nova de projeto que algumas criptomoedas nessa linha já foram lançadas, já estão nesse momento no mercado inclusive tá com preço baixo, tá? E tem uma modalidade, na verdade tem duas, tem uma que tá pra ser lançada nos próximos dias e eu quero falar sobre essas moedas com você porque pode estar aí a grande e feliz oportunidade de você multiplicar o seu capital com esse tipo, essa nova modalidade de criptomoeda, tá legal? Então, já peço pra você, deixa o seu like aqui no vídeo se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e me acompanha em cada detalhe pra você saber que tipo de criptomoeda são essas as novas que estão surgindo nessa linha e por que ela tem um grande potencial de multiplicação de capital maravilha? Então é isso aí, vamos lá, olha só algumas dessas criptomoedas já estão aqui dentro da Gate.io e algumas que vão ser lançadas nos próximos dias pode ser que vai sair aqui, eu vou falar qual que é essa então se você não tem sua conta na Gate.io aqui ainda aqui abaixo do vídeo tem um link pra você ganhar 20% de desconto nas taxas das transações basta clicar na descrição do vídeo lá vai ter um link com 20% de desconto clica lá, faz o seu cadastro na Gate.io e aí quando essas moedas forem saindo você vai aproveitando e comprando elas aqui dentro da Gate antes que chegue em outras corretoras, tá bom? Vamos lá, Sevaldo, quais são essas criptomoedas com grande potencial de multiplicação de capital? Vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela olha lá, eu quero começar primeiro falando com essa daqui a GMT a GMT ela é bem conhecida aí, tá? e qual que é, né? levando em consideração aqui a GMT qual que é a grande o grande tchan desse novo tipo de projeto de criptomoeda é você fazer alguma coisa realizar alguma tarefa pra você ganhar com aquilo tá? ou seja, no caso aqui da GMT é o que? mova-se para ganhar no caso é corra para ganhar tá? e a GMT eu não lembro, deixa eu ver aqui se eu consigo aqui abaixo a gente consegue ver, né? ó, nesse momento agora tá embaixo se a gente pegar aqui o gráfico aqui do olha lá pra você ver, ó ele deu esse grande pico chegando ali a mais de 4 dólares né? e nesse momento agora ó, ela tá a 1 dólar e 54 centavos tá no momento de baixo, entendeu? começou a subir, né? mas esse token mesmo, essa moeda ela fez um grande sucesso tá? no caso desse token, né? fez um grande sucesso tá fazendo um grande sucesso que é onde as pessoas ganham criptomoedas pra poder se movimentar pra poder correr entendeu? então esse é um modelo né? que é interessante não sei se você já participou se você já entrou, tá? mas você pode cogitar entrar nesse modelo aí o segundo na mesma linha tá? eu vou falar dois na mesma linha depois eu vou trazer em um tipo de modalidade diferente que tá na mesma linhagem do projeto tá? que é faça alguma coisa para ganhar, né? e... mas o segundo por exemplo aqui é essa aqui, ó a Step App né? a Step App é outro é... outro projeto também de criptomoeda nessa linha tá? é... é um token nessa linha também, tá? e olha só pra você ver e o Step App, ó deixa eu pegar ele aqui esse também tá... olha lá ele já chegou a mais de 70 centavos porque é um projeto que ele tá em desenvolvimento o aplicativo se não me engano a última vez que eu vi lá é... eles lançaram o teste do aplicativo, tá? enquanto que o GMT ele já tem um aplicativo já tá funcionando já esse daqui ele tá... é... ele tá em teste tem um aplicativo de teste lá mas enfim mas o projeto tá no começo também tá? e também, ó você pode ver que ele deu uma chegou a mais de 70 centavos de dólar né? eu gravei um vídeo aqui no canal eu comprando esse projeto depois eu vendendo enfim é porque eu trabalho com trade nesse caso também, né? ou seja, eu compro na baixa e vendo na alta tá? mas é um projeto que você pode cogitar também a... é... comprar tá? lembrando que as dicas que eu passo aqui elas não são recomendação de investimento tá? é um... são vídeos informacionais tá? enfim, pra te ajudar pra que você possa pesquisar né? e enfim, tomar suas decisões mas enfim você pode ver que ele fez a correção também, tá? pode estar aí uma oportunidade de compra também tá? agora vamos pro próximo o próximo ó, vou falar do... o próximo nessa linha é esse aqui, ó ó, é o Movie Z ó, o Moves, né? Moves E Movie Z é... é um projeto que ele tá pra ser lançado o IDO dele tá programado pra o dia 24 de maio próximo agora tá? e... e olha só pra você ver que interessante esse projeto eles começaram nas redes sociais aqui no finalzinho de abril tá? ali por volta de 30 de abril mais ou menos hoje é dia 15 de maio ou seja tem mais ou menos 15 dias 15 a 6 dias que eles começaram aqui no Twitter deles e já tem olha aqui pra você ver cara já tem, ó 97 mil quase 100 mil inscritos aqui nos seguidores aqui no Twitter tá? é um projeto tem um grande potencial também, tá? e o legal desse aqui, ó diferente dos anteriores é que você você não precisa tipo só correr para ganhar eles tem outra quer ver deixa eu descer aqui um pouco mais, ó eles tem deixa eu ver se eu consigo ver aqui ó porque eu vi deixa eu ver se foi aqui eu fui lá no eles tem o canal no Telegram deles, né? bom, aqui não dá pra ver não sei onde eles colocaram mas eles tem deve estar no canal do Telegram é... mas eles por exemplo quanto que o outro lá ele é... é... corra para ganhar por exemplo esse aqui é qualquer tipo de movimento é correr é andar de bicicleta é nadar é qualquer coisa entendeu? eu tava até vendo um vídeo de umas pessoas comentando sobre ele onde você vai poder qualquer movimento às vezes você vai numa praça pagar uma conta numa lotérica por exemplo você tá se movimentando é... ele vai ter essa proposta também de você se movimentar para ganhar tá? enfim tem uma proposta bem interessante, né? e uma coisa legal se você observar aqui, ó esse projeto especificamente ele faz parte do grupo Bluezilla tá vendo ali, ó? Bluezilla e o Bluezilla é uma das... é uma das... é... das empresas incubadoras, né? de projeto que eles têm um grande poder de marketing de divulgação geralmente os projetos que passam pelo grupo Bluezilla tem um grande potencial de multiplicação entendeu? então tem até um vídeo no canal também falando sobre o MoveZ tá? e como eu falei ele vai ser... o IDO dele vai acontecer no dia 24 próximo tá? e nesse momento agora eles estão lá pra quem participa da plataforma tem locação garantida, né? é... e quem não participa eles estão com 100 vagas pra sortear pras pessoas que se cadastram na lista branca tá? então se você quiser saber mais é só você vir aqui, ó procura no Twitter tá? entra aqui, ó eles têm o grupo do Telegram deles aqui tá? que eu vou até apertar aqui, ó nesse link aqui, né? ó, eles têm lá deixa eu entrar aqui pra gente ver se vai lá no grupo do Telegram olha lá você pode entrar aqui no grupo do Telegram tá vendo? e aí tem todo aqui, ó eles passam aqui eles mostram onde que vai passar o IDO né? deixa eu ver mais aqui tem, ó teve esse cara que é muito famoso ó, eu esqueci o nome dele é... mas ele fez um vídeo falando sobre o projeto entendeu? as diferenças enfim, é um projeto que tem tudo pra bombar tá? entra aqui no grupo deles entendeu? pra você entender se você tiver interesse, né? porque... pode estar aí uma grande oportunidade de multiplicação, tá? e esse projeto ele... o que que acontece? eu não sei, né? me parece eu acredito que ele vai sair é... primeiro depois que tiver o IDO né? a pré-venda eu acredito que ele vai sair na Gate.io eu não tenho certeza tá? mas por que que eu falo isso? porque geralmente primeiro que os projetos que passam é... geralmente eles passam primeiro pela Gate.io pra depois ir pra outras plataformas tá? e pra outras exchanges enfim tá? então isso me leva a crer que ele vai sair primeiro aqui na Gate.io né? e... pra depois e pras outras plataformas entendeu? então mais uma vez se você não tem o cadastro aqui na Gate você já se inscreve tem o link aí abaixo tá? porque aí saindo se você não conseguir pegar no IDO você pode pegar depois que foi feito a pré-venda tá bom? vamos ver lá vamos ver o próximo agora o outro agora é outro que já tá acontecendo também foi lançado recentemente na Gate.io que é esse aqui ó tá? deixa eu só pegar o nome dele aqui cadê? ó esse aqui ó é o o Fresh Cut tá? qual que é a proposta do Fresh Cut? ó ele foi ele entrou no IDO é... no valor de sessenta seis centavos na verdade tá vendo? ó e ele já deu essa corrigida aqui ó olha pra você ver ó ele bateu ali em torno de dez centavos no IDO dele lá e tal né? teve uma corrigida deixa eu pegar aqui o volume total dele né? olha lá ele teve uma corrigida e tá subindo tá vendo? tá começando a subir pode tá aí uma excelente oportunidade pra você multiplicar também tá? pra você multiplicar o seu capital aproveitar que ele deu essa corrigida aí tá vendo? só que lembrando mais uma vez estuda o projeto veja se é interessante pra você tá bom? então e vamos lá e qual que é a proposta dele? né? acabei esquecendo de falar aqui a proposta dele é o seguinte é as pessoas fazerem review é... de jogos né? e aí um exemplo tem um jogo lá vamos supor que você joga aí você tá jogando ali você faz um review do jogo tá? daquela partida e você faz uma resenha enfim são pra vídeos curtos com resenha de jogos tá? e aí você tem a plataforma deles o aplicativo deles inclusive se você procurar Fresh Cut lá no Play Store no Google Play Store ou na Apple Store ele já tá disponível também tá bom? e a ideia deles é isso é a pessoa que vai gravar o vídeo fazendo a resenha ele vai ganhar com isso ou seja postando o vídeo ali ele vai ganhar a moeda do jogo aqui no caso do aplicativo da criptomoeda e quem assiste também vai ganhar interagindo assistindo curtindo comentando deixando like entendeu? então ou seja tanto ganha quem tem quem posta o conteúdo e principalmente quem posta o conteúdo na plataforma deles tá? ganha a criptomoeda deles e também a pessoa que assiste que interage tá legal? bom então basicamente são esses tá? basta você procurar o nome deles aqui tá? é como eu falei você pode investir é... nessa modalidade que eu falei você ir lá e comprar a moeda e participar do projeto em si como também você pode participar de investidor que é o que? você vem aqui na gate procura o projeto por exemplo aqui ó vamos pegar lá o CFC que é o Fresh Cut aí entra nele aqui e você pode fazer por exemplo igual eu faço eu tanto participo do IDO como também tem projeto que eu entro aqui eu venho aqui e eu compro depois que acontece o IDO ou seja depois da pré-venda eu venho aqui compro o projeto geralmente quando está na baixa e aí eu aguardo ele aumentar ele aumentando ele gerando o look eu pego e vendo entendeu? bom então é isso eu espero que você tenha entendido deixa o seu like aqui no vídeo se inscreve no canal e me acompanha nas redes sociais para mais vídeos como esse onde eu vou te ajudar a multiplicar o teu capital um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo